Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal exclusivo de dicas para confeitar. Gente, hoje eu vou trazer uma bíblia, um bolo com bíblia feminino, com cor lilás, rosas lilás. Ficou muito interessante, eu gostei de fazer este bolo para minha cliente, claro, gravei aqui para vocês. Então vamos o nosso passo a passo da nossa decoração. Vamos lá então? Então, pessoal, olha aqui, já para iniciar, adiantar o nosso trabalho, eu já fiz em toda a lateral com o bico 2C da Wilton. Este aqui é o bico 32, este aqui é o número 16, tá? Então, este aqui é o do 16, a cor lilás é rosa com azul. Essa cor que você está vendo, rosa, tá? Essa rosa aqui, então, foi feita com o bico 2C da Wilton e eu fiz para adiantar o serviço, tá? Agora eu estou usando o bico 32 e estou contornando a minha lateral. Olha que legal! Então, para você que me acompanha, você conhece os meus trabalhos, que legal! Você que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo, tá? É um prazer passar dicas de confeitar para você, que é iniciante, para você que, claro, quer novas ideias, que já trabalha na confeitaria, quer novas ideias, eu compartilho um pouquinho com vocês. Agora com o bico, aqui ó, com a cor lilás, veja que legal! Eu vou fazer outro contorno. Olha aí! Todos os meus bolos, sempre eu gosto, antes, claro, de programar cores, modelo, com o meu cliente. Às vezes eu gosto de surpreender também, tá? O meu cliente. Gente, olha só! Este bico aqui... Vamos fazer apenas isso aqui, ó! É como se fosse um mestre deitado, tá? É bem fácil fazer esse arabescozinho, não tem aí tanta complicação. Depois, é apenas fazer três pontinhos assim. Olha, fazer o S. Imagina o S deitado, tá? Aí você faz depois os pontinhos e fica assim, ó. Isso em toda a lateral do nosso bolo. Veja que fica muito fácil, veja que fica muito bonito depois de feito. Então, na prática, assim ó, você faz um Szinho deitado. Olha que legal! Novamente, isso aqui eu vou fazer em toda a lateral do bolo. Você conhece o meu Instagram? Então, se não conhece, procura aqui, ó. Arte na Confeitaria. Segue lá no Instagram, me segue no Instagram. Me segue também e curte minha fanpage. Porque sempre estou divulgando no Instagram e divulgando também na fanpage. Os meus trabalhos, claro, aqui passando pra vocês essas dicas. Olha aí. A nossa bíblia vai ser com pasta americana a capa, tá, gente? Mas como assim, Jota? Chantilly e pasta americana? Pois é, gente. Eu faço aqui arte, né? Vamos lá adiante. Olha, eu dei pausa aqui. Estou continuando. Sempre a mesma coisa. Olha, pessoal. Você que está treinando bicos, olha que legal. Olha, você que ainda não é inscrito no canal Receitas da Jô, que é o nosso canal de receitas. Gente, mais uma vez. Ainda nós estamos com o nosso tempo meio corrido, mas estou logo, logo recheando juntamente com o Jô de receitas lá. Outras dicas que eu tomei no canal, tá? Lá nós já fizemos o armador para rosas. Depois eu vou ensinar você a fazer um avental muito da hora, muito descolado, pra você não se sujar quando não tiver o teu avental do lado. Bom, eu tenho muitas dicas que vou passar lá também no Receitas da Jô. Na descrição aqui do vídeo você encontra o primeiro link, tá? Então, feito isso, pessoal, em toda a lateral do bolo, como eu falei pra vocês, agora eu vim aqui contornando com o 32, tá? Olha aí. Fazendo ali alguns pontinhos. Olha aqui, ó. Isso aqui são detalhes de bolo que eu gosto de fazer. Eu passo pra vocês porque, assim, se você de repente quiser copiar essa ideia, então tá aqui. Mais uma ideia de bolo, ideia de confeite, na verdade, né? Olha aí. Criatura, enquanto você tá assistindo o vídeo, vai aí logo, se inscreve no canal, tá? Ative as notificações. Olha, feito isso em toda a lateral, veja como ficou. Olha aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui eu fiz apenas com a minha canetinha esses pontinhos, tá? Esses aqui, ó. Depois o branquinho também, ficou assim, olha aí. Bem fácil, né? Fica bonito. Fica um bolo bem descolado, bem diferente. As cores aqui. Estou usando rosa com lilás. Pra fazer lilás tem mistura de cores aqui, criatura. No canal, procura aqui o vídeo de mistura de cores que eu já ensino, tá? Olha, eu fiz apenas assim, ó. Com a minha canetinha. Essa canetinha também tem aqui no canal, tá? Então, basicamente, esse aqui é o bolo que vai receber a nossa bíblia. Feita para a dona Mônica. Tá? Olha aí. A dona Mônica que, na verdade, tá presenteando a missionária. Uma missionária amiga dela. Gente, aqui eu dei um... Olha aqui, ó. Eu encostei aqui um pouquinho, mas esse aqui eu conserto, tá? Não vamos se preocupar, não. Vamos lá. Tem mais bolo aqui pra fazer. Aqui não para. Graças a Deus, os trabalhos não param. Agora vamos à bíblia. Eu peguei um pedaço aqui de bolo retangular, tá? Essa parte de baixo aqui, olha. Eu cortei a minha bandejinha pra facilitar depois o manuseio ao tirar daqui e colocar no bolo. Então, eu peguei isso aqui. E vamos lá. Basicamente, 22 centímetros de bíblia em média. 20, 22. Eu vou cortar no meio. Eu vou rechear. É uma massa básica mesmo. A dona Mônica aqui que tá querendo presentear a sua amiga, que é missionária. E nós, com certeza, vamos fazer com muito carinho. Tira aqui o excesso que desceu de bolo. Fazer com muito carinho pra nossa amiga. Pronto aqui. Eu vou usar aqui um molha-bolo, uma caldinha de bolo. Já pronta, pessoal. Eu uso isso aqui, olha. Calda para molhar bolo. Isso aqui é da AdMix. Pra facilitar os meus trabalhos. Como são muitos confeitos que a gente faz aqui, Então, a empresa já se preocupa em comprar o material Pra facilitar também a vida do confeiteiro, tá? O recheio também eu vou usar da AdMix. De coco. Olha que legal. Muito bom. Esses recheios, você que trabalha com AdMix, Ou que não conhece a linha AdMix, E que quer conhecer, Geralmente, você... Assim, eu posso colocar tanto ele puro, Mas também, geralmente, eu coloco misturado, né? Com chantilly. Pra dar mais volume. E também fica muito saboroso, tá? Estou usando de coco. Mas tem de todos os sabores. Então, vamos lá. Reservar aqui. É uma bíblia, então, apenas vou colocar um recheio no meio, tá? Do bolo. Vai ficar muito bom mesmo, assim. Olha, essa parte aqui, geralmente, eu boto pra cima. Porque esse aqui fica melhor de eu molhar depois o bolo. Se eu botar pra baixo assim, É... Não fica tão legal. Geralmente, eu boto assim. Aí, faço isso. E vou depois cobrir. Que fica bem melhor pra receber depois o molho, tá? Que a pessoa gosta do bolo bem molhadinho. Só que, quando você for molhar o bolo, não vai exagerar também, Pra que o teu bolo não fique muito, realmente, úmido. Não. Tem que ficar gostoso. Você vai... A pessoa vai cortar o bolo e vai sentir que o bolo tá macio. A massa tá bem macia. E tá bem gostosa com o recheio que você vai colocar. Então, sempre essas dicas é importante, tá? Olha aqui, ó. Como falei pra vocês, basicamente, aqui a minha bíblia tem 19 centímetros. Dessa parte aqui. E aqui, nessa parte de... Na lateral, lá, tem 14. Então, basicamente, essa aqui é o tamanho da nossa bíblia, tá? 19 por 14. Então, agora vamos cobrir. Isso aqui é chantilly bote-creme. É o chantilly que eu uso, gente. Olha. Como eu falei pra vocês, eu estarei no canal Receitas da Jô, Dando o ponto ideal que, claro, eu uso. Assim, o ponto pra mim, que é ideal pra trabalhar. Com o Amélia, que é o chantilly que eu percebi que muitas pessoas usam. Eu uso esse daqui, ó. Eu uso o beta-creme. Tá? Esse aqui é muito bom. Tá? O que eu uso, realmente... Eu gosto de mostrar, porque... Assim, as pessoas tiram dúvidas, né? Qual o chantilly você usa e tudo mais. Então, esse aqui que eu uso. O meu bolo já bem molhadinho. Agora, eu vou cobrir o meu bolo. Cobrir a minha bíblia. Porque o bolo já tá feito, né? Apenas espatular assim, ó. Outra... Outra... Outro pedido também. O pessoal assim, Jota, como é que tu faz pra alisar bolo, criatura? Gente, alisar bolo é bem fácil de alisar, tá? E eu vou fazer um vídeo depois mostrando pra você como eu estou alisando bolo, alisando torta. É fácil. Na verdade, é só espatular. É só você ter paciência também. Por exemplo, ah, você tá começando agora, né? Que você vai deixar um alisamento perfeito. Geralmente, os meus bolos confeitados, eu não aliso meus bolos perfeitos. Por quê? Porque eles vão ser cobertos. O que eu deixo mais lisinho é só a parte de cima, porque fica exposta. Mas na lateral, nem precisa tanto alisar, gente. A não ser que você vai fazer um bolo que realmente você vai trabalhar apenas nas laterais, ou... Tipo, embaixo, em cima, e no meio. Você vai fazer algum desenho, como eu fiz agora há pouco, nesse que você tá vendo do lado. É, mas assim, geralmente os meus bolos também não deixo tão lisinho, porque não preciso. Agora, se você for fazer um bolo só lisinho mesmo, aí sim, sem precisar trabalhar muito nas laterais, aí sim você vai fazer um acabamento mais perfeito. Pra isso, é só você acrescentar mais chantilly no bolo. Deixar a textura mais grossa de chantilly. Olha que legal. Tá, mas assim, olha aí, como eu estou alisando o meu bolo. Como eu falei pra vocês, não precisa exatamente ter um alisamento perfeito. Mas se você quiser alisar perfeito, é só você ir treinando, espatulando. Pessoal, aqui no YouTube tem muitos canais perfeitos, gente. Eu conheço muitos canais. Eu sigo canais, claro. Vejo outras dicas. Eu também acompanho muitos canais de pessoas, de colegas. E a gente acaba aqui pegando uma dica aqui. Nunca você vai saber de tudo. Nunca sabemos de tudo. Sempre temos algo a aprender. Tá? Que fique isso grafado na tua cabeça, criatura. Se você trabalha de um jeito e você acha legal, outra pessoa faz o teu mesmo trabalho, porém de maneira diferente. E às vezes até mais fácil. Né? E é assim que eu vejo. Então a minha bíblia está aqui, olha. Eu vou usar essas... Essa aqui é a Dona Maria, que é do trigo Dona Maria. Mas eu tenho essa aqui. Essa é bem menorzinha. Tá? Então essa aqui eu vou usar na lateral. Pra fazer a minha bíblia. Eu tenho outros bolos aqui, gente. Que de bíblia, tá? Se você está chegando no canal agora, procure nos vídeos. Que você vai ver outros bolos, tá? Muitas pessoas... Jota, criatura. Por que que não dá curso? Gente, eu estou me organizando direitinho. Eu vou ver todas as possibilidades. Eu vou sim fazer isso. O fato é que realmente aqui a vida do JB é corrida, gente. Vocês não fazem ideia. Porque assim, porque se eu for fazer curso um dia, eu quero limitar o número de pessoas. Porque realmente eu quero dar toda a atenção que merece. Porque pra mim é isso. Olha só como ficou legal. Não adianta a gente fazer o que ele dá curso, pegar muita gente e na hora o conteúdo não passar direito. Esse aqui é o porzinho dourado, tá? Eu vou colocar aqui no meu potinho. Depois colocar álcool de cereal e borrifar com a minha bombinha. Tá? Olha aqui, ó. Como eu vou cobrir a capa aqui, então eu não me preocupei em proteger. Mas assim, ó. Apenas vou fazer isso aqui em toda a lateral. Tá? Olha aí. E é isso, gente, tá? Então você aqui de repente... Ah, Jota, sim. Eu já planejo esse ano. De repente, não sei. Deus sabe. Dá cursos online. Quem sabe presencial. Mas com números de pessoas limitadas pra que realmente o pessoal que fizer comigo já saia fazendo rosas. Porque muita gente não em PJ, eu quero aprender a fazer essas rosas, dar o ponto de um chantilly. Então a gente vai fazer sim, tá? Só ter paciência. Eu sou paciente. Eu vou pegar aqui um pedaço de pasta americana pra fazer a minha bíblia. Desculpa, pra fazer a capa da bíblia. Porque a bíblia já tá feita, Jota. Eu vou usar corante em gel. Esse corante aqui, ó. Bem legal. Que é o corante que eu uso tanto pra pasta quanto pra chantilly derivados aqui da confeitaria. Então eu vou deixar aqui, ó. A minha pasta pra receber o corante. Tem uma pasta também, pessoal, que é muito bom pra fazer acabamentos. É pasta de leite. É muito fácil. Depois eu vou passar pra vocês também a receitinha no Receitas da Jô. Essas receitinhas de pasta, de água, sempre vai ser no Receitas da Jô, tá? É lá o nosso canal de receitas e também técnicas que a gente vai fazer. Pessoal, apenas um pouquinho aqui, ó, de azul, tá? Que é pra fazer o lilás. Só pra dizer mesmo, criatura. Só pra dizer, ó. Porque vamos misturar o azul com o rosa. E aí fazer o nosso lilás. Vamos lá. Quando eu falo um pouquinho, é um pouquinho mesmo, tá? Porque assim, se você coloca muito azul no rosa, Já vai sair o tom rosa e fica roxo, gente. Então sempre você faz o rosa e vai colocando um pouquinho só o azul. De preferência, sempre corantes em gel. Eu nunca usei, na verdade, pó, pessoal. Eu não usei ainda não, sinceramente. O corante em gel eu uso sim. E sei trabalhar bem com as cores em gel. Aí, ó. Aí você vai percebendo. Se você vai gostando da cor, que é mais forte, acrescenta rosa, acrescenta azul. E aí você vai até realmente chegar à cor ideal que você quer. Só um pouquinho. Mistura lá e cai, em massa e volta. Olha aí. Acredito que aqui já tá bom. A cor. Só mais um pouquinho aqui pra dar mais um... Mais um tchauzinho. Segue minhas redes sociais. Arroba Arte na Confeitaria. No Instagram. No Facebook. Sempre eu tô postando lá também. Pessoal do grupo do Arte na Confeitaria. Que manda lá as ideias. Olha só. Nosso grupo de ideias no Facebook. O pessoal que manda as fotos lá de bolos que fizeram a partir das minhas dicas. Eu fico muito feliz com todos vocês. Eu vou fazer mais um tempinho que eu quero mais interagir também com vocês. Porque realmente o negócio aqui é complicado, gente. Eu saí de casa. Cedo. Vim para o trabalho. Depois vou voltar pra casa. Aí, claro, tem que ter hora da família. Mas aqui, olha só o ponto do... Que eu vou deixar aqui, ó. Do milho laço. Tá? Mas eu vou fazer um tempinho mais pra ficar mais também com vocês em online. Interagir mais. Deixa eu dar aqui mais um pouquinho. Pronto. Agora eu apenas vou abrir a minha massa. Pra fazer a nossa capa. Jota, não derrete. Gente, eu trabalho com beta creme. O meu chantilly é muito bom. O ponto certo também é fundamental do chantilly. Pra que realmente você venha trabalhar com pasta americana. Tem um porém. Olha só. Eu vou usar algumas ferramentas aqui de pasta americana. Eu vou usar também a minha faca pra fazer alguns cortes. A minha espátula. Pra fazer alguns cortes. Olha só. Depende do bolo. Claro. Não é qualquer bolo que você vai trabalhar com ele. Pasta americana. Por quê? Porque depois que tu aplica a pasta americana no bolo. Não tem como tu tirar mais. Não tem aquela ideia de... Ah, não gostei. Vou tirar pra refazer. Claro. Depende também de que, né. Mas, por exemplo. A capa da bíblia. Se eu colocar de um jeito que não der certo. Então, se eu for retirar. Aí vai melar todo o chantilly. E vai melar a pasta americana. E vai dar aquela maior confusão. E aí vou perder minha pasta americana. Então. Isso aqui realmente é pra quem. Quer fazer uma coisa diferente. Mas que tenha as suas... Esses riscos, tá gente. Eu faço aqui tranquilo. Pra mim é tranquilo. Ah, Jota. Tu tá passando medo, criatura. Não é não. Eu tô realmente sendo bem realista contigo, tá. Se for fazer, por exemplo. Esse bolo aqui de pasta americana. Eu vou ter que cortar. Certinho. Pra colocar aí em cima. Porque senão. Se cair, negada. Já é. Olha. Falando aí que aí. Já tá caindo aqui minha pasta. Tá. Então. Eu vou aplicar aqui em cima. Como eu falei pra vocês. Eu tenho que aplicar. Se for pra remover. Assim, ó. Vê logo como é que tá. Aqui sim. Tu pode remover. Tu pode puxar. Porque senão. Pode dar bronca. Tá. Olha aí. O que eu vou fazer, ó. Percebe que, ó. Nessa parte aqui. Na parte de cima. Ficou um pouquinho fora do... Do... Do padrão. Aí eu venho com... Com muita delicadeza agora, ó. E puxar. Lembra que aqui embaixo é chantilly. Vai realmente melar tudo. Mas aí você vem assim, ó. Puxando. Quem disse que não dá? Quem disse que não pode se casar a pasta americana com a chantilly? Vem pra cá pro Arte na Confeiteira aí que tu vê. Tu vê arte, criatura. Tá bom? Aqui tu vê arte. Olha. Puxa aqui um pouquinho. Dá trabalho? Dá trabalho. Com certeza. Mas eu amo esse trabalho, gente. Então. Eu até vi um comentário lá no... Um bolo de carrinho que eu fiz aqui no... No canal. Aí uma das... Do pessoal comentou assim. Jota, eu prefiro fazer o bolo. E comprar o carrinho. E... Comprar o carrinho. Deixa eu só ajudar aqui um pouquinho. Porque assim eu vou pintar aqui, ó. Nessa parte aqui na lateral. Ou foi o... Na verdade não sei se foi o bolo caçamba que eu fiz. Bom, foi um bolo que eu fiz lá no... Aqui no canal. Aí o pessoal diz assim. Eu prefiro fazer o bolo. Comprar o carrinho e pôr em cima. Aí já mata a charada. Pois é. Tem toda razão. Mas pra quem ama confeitar. Como eu amo confeitar. Eu prefiro realmente fazer o carrinho do zero. Eu gosto de fazer isso aqui. Gente, eu gosto de fazer. Então pros apaixonados na confeitaria. Como eu sou apaixonado. Com certeza é muito... É prazeroso fazer sim. Olha, ficou essa imperfeiçãozinha aqui. No cantinho. Você tá vendo? Tá? Eu acabei que... Mastugando aqui. Mas aí... Também tem jeito. Deixa eu pegar aqui um jeitinho aqui. Opa! Eu falei que tem risco, gente. Calma, Jota. Sai daí, coisa. Pronto. Eu vou pegar aqui embaixo. E agora sim. Ah, você ficou com medo, né? Tem risco, gente. Tem risco sim. Mas... A minha bíblia aqui quase... Eu falo aqui com vocês. A minha bíblia quase cai aqui. Mas não caiu não. Não chegou a cair não. Tá? Vamos lá. Agora sim. Vamos... A bíblia em cima do bolo. É só agora... Fazer os acabamentos. Os reajustes. Pessoal, olha assim. Eu tenho aqui o meu cortadorzinho. Eu tenho uma imperfeição no bolo. Então eu vou fazer dois coraçõezinhos aqui. Pra cobrir a minha imperfeição. Olha aqui. Vou colocar aqui no meu bolo. Olha aí o coraçãozinho. Pego meu pincel com água mesmo. Só um pouquinho aqui de água. Quase coloco a água demais, gente. Eita criatura. Novamente mais um. Já já vou te mostrar onde estou colocando esses coraçõezinhos aqui. Porque... Hoje aqui está... Minha mesa está apertada de... De outros trabalhos que eu estou fazendo. Mas... Vamos lá. Só um pouquinho assim. Três coraçõe está bom. Coloquei aqui, gente. Na parte onde... Viu que ficou? Tinha ficado a manchinha. Então eu vou cobrir essa manchinha com o coraçãozinho. Então aqui na lateral. Agora com a minha canetinha. Com a cor lilás também. Que é para dar jus à mesma cor da pasta americana. E eu vou fazer aqui a capa debaixo da bíblia. Cores. Não se esqueça que eu tenho aqui no canal. Já o vídeo com cores. Mistura de cores. Tem muitas cores bacanas lá. Cores fortes. Que não amarga, tá? Que dá assim para você usar. Eu vou fazer aqui também um pequeno contorno na lateral. Na parte de cima. E depois é só trabalhar as rosas. Deixar bem bonito o bolo. Eu coloquei então na lateral. O chantilly. Agora com um pequeno pincel. Eu estou fazendo pequenos reajustes aqui. Na capa. Eu basicamente deixei o chantilly da cor mesmo. Do a pasta americana. Basicamente. Não idêntico. Claro. Olha aí. Com o meu bico 127. Estou fazendo agora rosas. Olha aí gente. Como ficou legal. Tá? Então com o bico 127. Desculpa. O bico 123. Rosas lilás. Para dar... Aí. Para ficar bonito igualmente o bolo. Veja que legal. Veja que legal. Veja que da hora. Para o vídeo não ficar tão longo. Como você já conhece as minhas rosas. Então eu vou dar pausa. Tá? E depois você vai ver o... A finalização do bolo. Mas assim ó. Essa cor é bonita né? Faça o rosa. Depois acrescenta aos pouquinhos mesmo o azul. Aí você vai vendo que vai ficar essa cor muito bonita. Olha aí. Assim que vai ficar pessoal. Olha aí ó. Esse aqui é o bico 113 da Wilton. Eu vou fazer agora aqui. As minhas folhas. Essa cor mais suave de rosas. Eu apenas tirei todo o excesso do lilás. Coloquei um pouco do branco. Retirei novamente. E por último. Eu fiz o mesmo processo. Para dar esse tom bem suave. Gente e assim ficou. Depois de pronto aqui. As minhas folhas. A minha bíblia. Eu coloquei o nome também. Com a minha canetinha. Cor amarelo. Tá? Ficou assim ó. Olha como ficou legal. Então espero que vocês gostem dessa ideia. Fiquem todos com Deus. E agora com as imagens. Gostou? Fui galera. Até uma próxima oportunidade. Tchau.